de outubro. Hoje é 27 de outubro de 2020, uma terça-feira, muito sol e promete uma chuva também violenta, tá? Olha, nós estamos aqui, vamos aguardar aqui, conforme nós prometemos ontem, o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PCdoB, o Orlando Silva. Nós estamos aqui, ó, hoje nós temos aqui, apresenta o Bruno, o Bruno que pela primeira vez está saindo de casa aí. Bom dia, Bruno. Bruno Hoffmann, da Gazeta de São Paulo. Bom dia, não é a primeira vez, né? Mas eu fiquei uns dois meses mal vendo a luz do sol, no comecinho, acho que todo mundo ficou assustado, a gente começou a trabalhar de casa, eu pegava sol pela janela, né? Mas depois, óbvio, você vai saindo mais aos poucos, né? Vai ganhando confiança. E isso é bom, quem está faturando muito com isso aí são os laboratórios. O que tem vendido aí de vitamina D, né? Porque ninguém mais toma sol. Então, todo mundo aí está com careça de vitamina D, está se vendendo vitamina D que não acaba mais, né? Olha, Pedro, não sei por que você olhou para mim e falou que está comprando vitamina D. Além da D, eu estou tomando a C também, viu? Bom dia aos nossos amigos da Rádio Trianon, bom dia aos nossos amigos do Metrópolo em Foco. Tudo bem aí? Bem-vindo. Nós temos o Bruno hoje, nós temos o Adilson. Hoje a mesa está cheia de celebridades aqui. Bom dia, Adilson, Adilson Moraes. O Bruno já teve contato aí com o Adilson. Adilson é o que espera aqui na... É o que fala de... Descobri que é Santista, né? Santista. Não, ninguém é perfeito. Ah, sim. Ninguém é perfeito. Mas teve aniversário do Pelé, a gente tem que respeitar o Santista, né? Ah, sim. Obrigado, obrigado, Bruno. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Trianon AM, bom dia também o pessoal aqui da mesa, o Célio, o Pedro, né? Também o Bruno, o pessoal da Gazeta de São Paulo, bacana. E vamos aí mais um dia debater São Paulo, né? Hoje com um atual deputado federal e candidato a prefeito, o Orlando Silva. Bom, enquanto ele não dá o ar da graça, né? Dá o ar da graça, né? O ar da graça. Tem uma pesquisa aqui, ó, não sei se vocês já viram aí, a centésima, quadragésima, sétima pesquisa do CNT de opinião aí, ó, que fala aí, que fez uma avaliação aí sobre o governo, né? O governo Bolsonaro e tudo. Mas também fez uma avaliação aí do público aí sobre o que que eles acham aqui do prefeito de São Paulo, né? 11,5%, achar ótimo, 28,4% bom, 27,2% regular, 10,1% ruim e 21,5% péssimo. Essa é a avaliação segundo a CNT, aqui da Prefeitura de São Paulo. É falar alguma coisa sobre aí, também tem aí sobre vacina, volta às aulas, tem uma pesquisa aqui, encomendada. E aí? É muita gente achando a Prefeitura péssima aqui, hein? Eu acho que nesse, eu acho que nessa reta final aí da disputa pelas eleições, a Prefeitura de São Paulo, algo que não caiu bem e os candidatos, os outros candidatos adversários do Bruno Covas têm explorado muito e vão explorar, eu acho que até o fim, essa questão do Vale do Engabaú, né? Que não caiu nada bem, o Bruno Covas deve explicações como prefeito. Você pegar uma, o Vale do Engabaú, que é o cartão postal de São Paulo, que tinha todo aquele paisagismo, ele transformou aquilo num concreto só, numa fonte, gastando uma verba de 100 milhões de reais e agora repassou isso à iniciativa privada pelo valor de 6 milhões, então assim, 6 milhões não caiu nada bem. Seria no mínimo, parece que o contrato é para 10 anos. Para 10 anos. Então, 6 milhões e meio em 10 anos ainda dá para pegar pelo menos 65% do que se gastou, né? Não gastou, né? Ou seja, ele reformou para repassar para a iniciativa privada. Então, eu acho que isso aliado a outras decisões também, como a questão do rodízio, na época da pandemia, que não caiu muito bem, a situação do transporte público, mas eu acho que essa situação envolvendo o Vale do Engabaú, nessa reta final aí, eu acho que fez com que chegasse essa avaliação aí expressiva até, para quem julga o Bruno Covas, uma avaliação aí como ruim ou péssima. A questão do Vale do Engabaú é um dos fenômenos que ninguém defende, a não ser quem seja dentro da gestão municipal, né? Então, é uma... Por hora, é uma propaganda só negativa, né? Cada vez que aparece uma foto no Twitter lá, olha como está o Engabaú e está um horror, assim, porque ainda está no meio das obras também. Então, isso só desgasta o prefeito, a prefeitura. Mas vamos ver, né? Se ele consegue inaugurar antes ou durante o segundo turno, porque já está pronto praticamente, né? É, está pronto e com as chuvas, né, Bruno? Virou um piscinão, né? Que foi isso que fez com que viralizasse também essa imagem, né? Na Praça da Bandeira ou no próprio Engabaú? Na Praça da Bandeira ou no Engabaú? Na Praça da Bandeira ou no Engabaú? Na hora que chove ali é... Tem um espelho d'água bonito. Não, ficou bonito o espelho d'água, né? Espelho d'água, né? Espelho d'água. Agora, é interessante nessas retas finais de campanha, né? Na última, né? Do Dória aí, não sei se vocês lembram a questão da velocidade das marginais, né? Sim, sim. Então, ficou, polarizou, aumenta para 50 quilômetros, 40 quilômetros e aquela crítica das velocidades. E o que a gente observou, estamos observando agora, nesse finalzinho da gestão do Bruno, é a questão do Engabaú, quem é a favor ou contra, né? E parece que ele está mais desagradando do que agradando. Portanto, com certeza, esse porcentual aí seja bem próximo à realidade, viu? Sim. Bom, e também temos que ver o seguinte, a equipe, né? A equipe toda. O Bruno, ele está saindo aí com o candidato a vice, o Ricardo Nunes, que nós recebemos o Ricardo Nunes aqui, né? Mas também tem aí, já teve aí umas denúncias, né? Contra o vice dele. Primeiro, contra a violência, né? Contra a própria esposa, não sei se vocês viram. E o Bruno falou, olha, o Ricardo vai ter que responder, que inclusive tem até um boletim de ocorrência que a esposa dele acabou registrando. Isso, se eu não me engano, em 2011, ele falou que era um momento de fragilidade dela, que o casamento não ia bem, né? E foi um momento de desabafo, ela foi em uma delegacia e falou que ela tinha sido agredida. Ela também foi procurada e ela acabou dizendo, contou a mesma história, né? Bom, para muitas mulheres, né? Isso foi logo, foi mais ou menos na mesma época aí que estava surgindo, aí semana passada, semana retrasada, o caso do Robinho. Então, juntou aí, inflamou, falou, olha, esses homens dão ter um pingo de vergonha na cara, o pessoal público, isso, aquilo. Bom, enfim. E agora, uma empresa aí da família, do candidato a vice aí, na chapa do Bruno Cova, do Ricardo Nunes, recebeu, a empresa recebeu aí 50 mil reais aí de creche conveniada com a prefeitura aí para fazer prestação de serviço sem licitação, isso tudo no ano passado aí. As creches são dirigidas aí por aliados políticos do candidato, do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é dono da Nikkei, Nikkei Serviços. Ela é uma empresa de dedetização, inclusive faz dedetização nos portos de Santos, Paranaguá, uma série de coisas, né? Faz dedetização em navio. E essa empresa, ela está registrada em nome da esposa, né, da Regina, a esposa do vereador, e da Mayara, Mayara Barbosa Reis Nunes, que é filha do Ricardo Nunes. Elas receberam aí por serviço de dedetização dos imóveis, onde funcionam oito creches controladas pela Associação dos Amigos e Crianças e Adolescentes, Acria. A presidente da associação, Eliana Targino, ela é uma ex-funcionária do Ricardo Nunes, e o vice-presidente, José Cleanto Martins, é pai de uma assessora parlamentar. Parece que está tudo, fica em casa. É uma empresa familiar, isso aí o direito admite, empresa familiar, isso é admitível. E que gosta do corporativismo, né? Adoro o corporativismo. Eu quero deixar aqui também, porque quando nós entrevistamos o Ricardo Nunes, o Célio estava aqui, né, nesse dia, o Ricardo teceu aí um elogio à minha pessoa, por uma ação, mas a ação que foi feita naquela época, isso eu estou falando de 2013, foi assim, porque eu era assessor de imprensa, voluntário, nunca recebi um único centavo, e isso daqui, do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, que é uma associação filantrópica, sem fim educativo, é, muita gente não sabe, mas é aquele hospital que fica dentro do complexo da Santa Casa, não tem nada a ver com aqui, o Instituto do Câncer da Avenida Doutor Arnaldo, e que é um hospital que, por incrível que pareça, foi fundado pelo próprio doutor Arnaldo Vieira de Carvalho e esse ano de 2020 completou 100 anos. É a primeira instituição de tratamento ao câncer da América do Sul, completando 100 anos. E eu era assessor de imprensa e o Ricardo tinha um problema de um familiar com câncer, em fase terminal, uma sexta-feira de carnaval, não ia arrumar internação para a pessoa que estava passando mal, e aí, solidário ao doente, eu tentei mediar um negócio, conseguimos internar esse parente do Ricardo, né? Então ele teceu aqueles comentários, agradecimento, que ele fala, olha, sou grato ao Pedro até hoje, tem que ser grato a mim, tem que ser grato ao próprio Instituto, que tinha vaga naquele momento, tem que ser grato ao médico que avaliou e falou, daqui ali não sai, tem que ser internado, tanto é que a pessoa foi internada, o familiar dele foi internado na sexta-feira de carnaval, e o máximo que os médicos puderam fazer naquele momento é dar uma morte digna para a pessoa, tanto é que ele faleceu já na terça-feira de carnaval. Mas até aí o Ricardo teceu, e eu falei aqui que eu conheço o Ricardo há mais de 30 anos, antes até dele pensar em ser... Em vida pública. Sim, ele tinha um jornal de bairro, o Ricardo Nunes tinha um jornal de bairro, e eu conheço ele há esse tempo, mas eu não assino embaixo nada disso aqui que está acontecendo, eu sei que ele tem uma grande empresa de detetização, e agora aí parece que ela está envolta aí num certo escândalo, e é bom aí que nesse momento, já que nós estamos em época de eleição, nós temos que olhar a vida também, a vida, a lisura e a transparência da vida política desse candidato. E aí? É, Pedro, nós temos a questão da improbidade administrativa, não é possível aí uma pessoa que esteja na administração pública, quer seja no executivo ou legislativo, ter relações empresariais, e essas relações empresariais com, sem licitação principalmente aí, e recebendo recursos, isso daí é totalmente contrário ao que a legislação apresenta para a gente, é um fato aí que o Ministério Público tem que apurar, e se for aí no período eleitoral, o Ministério Público eleitoral dá uma apurada, porque isso tem que ter transparência, se não tem transparência, não tem como ter confiança nos dias de hoje. É, eu penso que esse tipo de relação deveria ser no mínimo evitada, tem que ser evitada porque cria-se corporativismo, às vezes pode até ser uma relação legal, mas do ponto de vista da moralidade se torna imoral, por ter relações ali que se convergem, um é prefeito, outro é vice-prefeito, isso não cai bem, não fica bem, já remete à falta de transparência e de lisura, e é claro que nessa reta final, os próprios candidatos, as equipes vão fuçar, vão peneirar, vão querer arrancar o máximo de informações negativas de um e de outro, então tudo isso uma hora ou outra, mais tarde ou mais cedo, vem à tona, né, vem à tona e acaba aí manchando o histórico da gestão do prefeito Bruno Covas, e também do Ricardo. Bruno? Sim, eu acho que é uma... A escolha pelo vice é uma coisa muito, como se a história recente do Brasil prova, é algo muito importante, né? Sim. Ainda mais que o Ricardo não é uma figura tão midiática assim, tem que... A escolha dele era por suas questões técnicas, né? Ele não é uma pessoa que é um rosto tão conhecido na cidade, então ela seria uma escolha por questões mais técnicas. E pelo jeito ele tem um histórico, no mínimo, discutível, num período eleitoral, né? Então tem que... Essa questão das creches, a questão da mulher dele eu não sabia, que é uma coisa que está muito forte essa discussão, né? E ainda bem que está. Então tem que ver como... E estamos ainda no outubro rosa, né, Bruno? Acaba fortalecendo a pauta. Não, e há pouco saiu aquele negócio do Robinho, do Robinho, que a ilha continua. Muito ruim, né? Muito ruim, né? Ficou. E a falta de debate, a gente está vivendo aí um momento histórico no Brasil, porque nós teremos aí eleições municipais, uma das maiores metrópoles da América Latina, e não se tem debate, né? Não vai haver. Então a falta de debate favorece exatamente o prefeito Bruno Covas. Favorece quem está lá em cima. Favorece quem está lá em cima e favorece... Quem é midiático. Quem é midiático e quem necessita dar essas respostas e não dará. Porque no debate ele não dará. Para quem não viu essa matéria, tem até o Gilberto, o Gilberto Marques Bruno, acho que você conhece, né? Ele mesmo fez uma postagem aí dizendo que ele causou aí uma espécie aí, né? A matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, na edição do dia 15 de outubro, agora, e assinada pelo jornalista Arthur Rodrigues, Rogério Paiã e o Tiago Amâncio. E ele fala que na matéria mostra ali que o vice de Covas foi acusado pela esposa de violência doméstica e ameaça. Uma matéria que saiu na Folha de São Paulo e que causou, né? Eu estou falando do dia 15 de outubro, que é mais ou menos a época de Jair e do Robinho, que estava toda aquela confusão e causou estranheza. Porque falou, poxa, nesse momento, né? Uma pessoa que se fala tão família cristão, frequentadora de igrejas católicas, está sempre com o padre Marcelo, aquele negócio todo. E, de repente, tem aí um histórico de agressão, que não é bom e que também deveria, pelo menos, se pronunciar a respeito disso, mas não só através do jornal, né? Porque nesse momento, que sai hoje no jornal, sai no Facebook, sai no Instagram... E que eles correm para a rede social por qualquer motivo, né? Nesse caso, pôr o rosto e explicar para os eleitores. Isso aí foi feito um registro na sexta delegacia da mulher lá em Santo Amaro, né? A esposa dele fez lá o boletim de ocorrência, ela é da agressão. E que ela falou... Depois disso aí, falou, ah, não, foi devido a ciúmes excessivos e, bom, enfim, acabaram se desentendendo. E deve ter rolado ali uma... Sim, e um relato do Gilberto, viu, Pedro? O Gilberto é uma pessoa que tem uma grande transparência, imparcialidade, probidade, né? O doutor Gilberto é muito conhecido na Zona Sul, muito conhecido no meio jurídico em geral, né? Ele tem uma qualidade de trabalho. Então, vendo o doutor Gilberto, a gente tem que dar um grande crédito, porque ele já acompanha a carreira do doutor Gilberto, foi conselheira do AB, uma série de situações, é uma pessoa muito séria. Então, é um artigo que se deve ler com cautela, com acuidade e, sim, formar opinião, porque, de fato, é uma falha do Ricardo Nunes não ser transparente para a rede social e ir para o seu canal no YouTube e ir a ver, olha, gente, aconteceu isso, estou aqui com a minha esposa, foi um erro, uma falha da vida, ou assumir que houve um outro tipo de problema. Acho que nós estamos vivendo no mundo da digitalização, Pedro, é um mundo da transparência, ou seja, não dá para você esconder debaixo do pano nada, né? Então, a pessoa tem que ir para a frente da câmera, do seu celular e colocar no seu canal no YouTube, no Facebook, olha, aconteceu isso, falhei ou errei, ou não foi nada disso que ocorreu, como a mídia está propulgando. Aí, olha, e candidato à reeleição, o prefeito Bruno Covas recebeu doações bilionárias para a sua campanha, de acordo com os dados que foram apresentados na Justiça Eleitoral. No total, Bruno tem, por enquanto, uma receita de R$ 9,00,000,00, sendo que cerca de 84% dessa quantia ela é formada por repasses de partidos e coligação. E entre os doadores individuais estão integrantes aí da lista de bilionários brasileiros que constam lá na revista Forbes. Um deles é Rubens Ometo, que é presidente do conselho da administração da COSAM, conglomerado na área de energia e logística, e a doação de Ometo foi de R$ 200 mil. Segundo a Forbes, ele possui um patrimônio de mais de R$ 14 bilhões. Ele é bilionário. Pedro, o COSAM, para avisar os nossos ouvintes, é logística, é as linhas férreas que temos no Estado, acho que é rumo, que, por sinal, esse contrato foi adiantado em nove anos a sua prorrogação. Parece que era um contrato de 2029, adiantaram agora 2020 para mais 30 anos. Mas não tem nenhuma relação, viu? Só uma coméria coincidência. Não, e tem mais doação também aí, né? De quem? Hã? Já que não tinha dinheiro, não quis pagar o robinho, não quis comprar o robinho, mas não foi o Santos, não, viu, que doou nada. O Santos está fazendo vaquinha, aquela vaquinha não é para fazer doação para o Bruno. Mas foi a dona da Crefisa e da FIAM, FIAM, Faculdade das Américas. Ah, tia Leila. É. O empresário José Roberto Lamacchia, que também ele contribuía aí com a campanha de covas, a doação, também foi de R$ 200 mil. E a esposa, a esposa dele é ninguém mais, ninguém menos do que Leila Pereira. A Leila Pereira, ela tem um patrimônio de R$ 6,7 milhões. R$ 6,7 milhões. Quer dizer, dinheiro para a campanha, o que não falta, né? Então, os bilionários que constam aí na revista Forbes, está fazendo doação aí para a campanha. Agora, é bom que isso aí seja bem transparente. Não, não é proibido, né? Não é proibido o financiamento com a pessoa física. Não, não é proibido, né? Até porque quem tem um patrimônio deles, fala, não precisa tirar nada da empresa, né? Vamos perguntar aqui, que chegou Orlando Silva, e eu quero saber quanto é que ele está recebendo aqui na campanha. Bom dia. Bom dia, Orlando Silva. No final da entrevista, eu vou pedir uma doação de cada um de vocês, porque é possível, pela lei, a doação de pessoa física, não pode pessoa jurídica. Meréis, pode ser alguns meréis? A partir de R$ 10,00, nós aceitamos doações, porque é muito importante, é uma forma de exercer a cidadania. Bom dia, Orlando Silva. Nós estamos aqui aguardando, ansioso você aí. Então, nós temos aqui, na nossa mesa, Orlando, o Céle Egídio, nosso jornalista comentarista, o... A Dilson Moraes. A Dilson Moraes. O Dilson Moraes também, comentarista, jornalista, comentarista, e é especializado no esporte, aquele que abre aqui o esporte toda segunda e quinta-feira, aqui conosco, e o Bruno Hoffmann, da Gazeta de São Paulo, que todas as nossas entrevistas aqui, acabam sendo lá, publicadas também na Gazeta de São Paulo. Lembrando aqui que o Orlando Silva, ele é candidato à Prefeitura de São Paulo, pelo PC do B, ex-ministro de esporte, foi eleito em 2014 deputado federal, foi vice-líder e presidente aí, presidente Dilma Rousseff, no ano de 2015 e 2016, presidente da Comissão de Trabalho e Administração dos Serviços Públicos, líder da bancada do PC do B em 2018, e relator aí da Lei de Migrações, Lei Geral de Proteção aos Dados, autor da lei... Nós falamos da outra vez aí de Luiz Gama... Falamos da memória da cidade, né? Da memória da cidade... Bom, estamos aqui... Aliás, você me deu uma aula... Eu? Importante, sim... Não, não, o que é isso? Memórias palestranas... Eu me arrisco... Bairro a bairro... Eu me arrisco... Historiador... Mas é muito bacana isso, de todo lugar... Eu sou encantado por São Paulo, de todo lugar que você vai, você vê um traço diferente, né? Quando é da arquitetura, é da cultura... Então, é... Eu sou também fã do PC. Muito bom. Vamos lá. Como é que está a campanha aí? A corrida aí... Agora nós estamos chegando mais ou menos, quase que na reta final, faltando um pouco mais aí, uns 16, 17 dias aí, né? É. Veja, é a campanha mais diferente, assim, que a gente já viveu, por conta da pandemia. É importante, inclusive, que todo mundo se cuide. Os candidatos têm que se cuidar, porque eles vivem em contato com as pessoas, e não pode expor também ninguém a risco, né? Eu, por exemplo, faço quase sempre uma agenda, no máximo, duas agendas públicas, porque quanto mais você multiplica eventos, você oferece risco. Você pode... Hoje eu vou fazer uma reunião com professores, na Zona Norte. Vai ser uma coisa, assim, insólita, porque nós decidimos que só podem ser 20 professores, e vai ser na Aquara do Peruxa, que se alguém já foi na Aquara do Peruxa, sabe que é um espaço bastante amplo, mas é o método que a gente está usando, não é? Antes, a gente vai fazer uma atividade na 21 de abril, que é uma ocupação, né? Uma área de moradia, de luta por moradia. Isso aí no Brás, né? Que é... Que ali é um pouco menor, e eu estou monitorando a minha equipe. Falar, olha, nós temos que ver quantas pessoas que vão estar, porque, normalmente, quando eu vou lá, a gente já faz um trabalho lá há bastante tempo, junta muitas pessoas, e não é adequado, né? A gente tem que... 21 de abril, que local, mais ou menos, na 21? Sabe ali o CMTC Clube? Sim. Fica perto do CMTC Clube. Fica para trás, assim, como quem vai para a região da Marginal, né? Porque é uma área que... Não, 21 de abril? Não é um bairro, não. É uma ocupação. Ah! Não é um bairro, não. Pensei que fosse rua 21 de abril. A ocupação se chama 21 de abril. Perdão, perdão. A ocupação se chama 21 de abril. O CMTC Clube. Então, para falar da campanha, a campanha tem essa restrição, que é importante, eu aproveito aqui para relembrar os colegas candidatos, né? E o nosso povo. A gente tem que precisar se cuidar, porque ninguém sabe exatamente como é que é o desdobramento desse vírus. É uma campanha que redes sociais têm um peso muito grande, né? E o recall, né? A gente percebe claramente que na distância da população, quem está no poder, quem tem recall e quem tem mais força nas redes acaba tendo mais vantagem. Eu falo agora no carro. É a campanha RRR. Releição, recall e redes. Mas eu espero que nós tenhamos um bom resultado e que os eleitos possam honrar o voto e a confiança da população. Sem dúvida. Bruno, tem perguntas? Tenho um monte. Vamos lá. Bom dia, Bruno. Alegria te ver. Bom dia. Bom dia, candidato. Em teoria, o senhor, para ser eleito em São Paulo, o senhor precisa tirar voto do Boulos e do Tato. E do Márcio França, talvez, e da Vera Lúcia. Do campo da esquerda. Eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte, qual a sua diferença para eles? Então, na prática, a teoria é outra. Por quê? Porque eleição, você disputa a voto de todo mundo. E se você observar, tem muito tema que hoje em dia envolve muito mais gente do que o campo da esquerda. Por exemplo, o debate sobre a pandemia da Covid estruturou uma frente ampla que era o seguinte. De um lado, quem defende a ciência, a orientação da OMS e do outro lado, quem se insurge contra a ciência e a orientação da OMS. Quando a gente fala sobre medidas para geração de emprego, o recorte não é ideológico nem de esquerda. São medidas práticas que a prefeitura tem que fazer. Quando nós falamos sobre transparência da gestão, ou mesmo conceitos que são elementares na gestão pública, que são os conceitos da eficiência, da eficácia e da efetividade de políticas públicas, não há também um recorte de direita nem de esquerda. Então, o debate político nacional, o debate sobre projeto de nação, que aí sim, você tem uma lente ideológica mais profunda, quando você passa a tratar de temas concretos da cidade, esse recorte é um pouco mais fluido. Então, eu diria que não apenas se disputa o voto da esquerda, o voto de todos. E sustentar bandeiras. Eu tenho falado muito sobre emprego, falado de retomada de obras públicas, reforma de equipamento social, infraestrutura urbana, falado de apoio a cooperativas na periferia, porque a pandemia trouxe uma coisa, Pedro, curiosa. Eu me recordo quando nós votamos o auxílio emergencial, a base nossa era o cadastro único, chamado cadastro único, que é onde está registrado os nomes de todos os pobres do Brasil. Se estimava em torno de 35 milhões de pessoas. Quando foi aplicar o auxílio emergencial, passou de 60 milhões os que requereram. Por quê? Porque tem uma economia oculta nas periferias da cidade brasileira. Gente que nunca teve carteira assinada. Gente que nem procura mais emprego, mas que vive nos arranjos produtivos locais, do jeito que dá. Quando eu caminho na periferia, você observa a quantidade de pequenos comércios. Vai entrar um comercial. Opa, falei em comércio, vai entrar um comercial. Não, 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 não. Mas eu quero concluir. É um boletim de trânsito. O boletim de trânsito vai entrar. Vou anunciar aqui com ponto de circunstância. O boletim de trânsito e volto na sequência falando sobre emprego na cidade de São Paulo. Vamos lá. Obrigado. Tá sabendo da novidade? O Pix no Cicred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é pra pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. É rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Cicred? Faça já seu cadastro no aplicativo e fique pronto pra usar o Pix. No Cicred, a escolha é sempre sua. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Nove horas e trinta e um minutos. em tempo real, as informações do trânsito na Trianon. Por trás, o sorriso tem um grande profissional. Vinte e cinco de outubro, dia do cirurgião dentista. Uma homenagem do CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. É bom momento da marginal do Tietê no sentido rodovia Ayrton Senna e mesmo assim, duas rodovias estão bem congestionadas na chegada a ela. A Castelo Branco tem agora quatro quilômetros de concessionamento entre o Osasco e o Cebolão com a pista expressa ainda pior que a pista lateral. Na pista lateral são dois quilômetros congestionados. Chegando na Tietê, esse trânsito vai mais carregado só até a Ponte dos Remédios e depois melhora muito. Já a Rodovia dos Bandeirantes tem agora dois quilômetros e meio também congestionados no acesso à Tietê e com alternativa bem melhor agora pela Anhanguera. Anhanguera livre expressa e lateral agora com boas condições. Toda a sequência do trajeto da Tietê até a Estoncena não tem dificuldade de momento. Por trás o Sorriso tem um grande profissional. Vinte e cinco de outubro o dia do cirurgião dentista uma homenagem do CROSP Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. No decorrer da nossa programação as informações do trânsito em tempo real aqui no setecentos de quarenta e quarenta M da Rádio Trianon. Olá ouvinte muito prazer eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Toda segunda e toda quinta eu estarei aqui na Rádio Trianon AM setecentos e quarenta no programa Metrópole em Foco trazendo informações do esporte. Notícias do seu clube do coração futebol masculino futebol feminino esportes olímpicos futebol amador e muito mais então fique ligado hein eu conto com a sua audiência. Rádio Trianon AM setecentos e quarenta informação prestação de serviço utilidade pública só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos Trianon Eleições dois mil e vinte Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco hoje nós estamos recebendo aqui Orlando Silva Orlando Silva ele que é candidato da Prefeitura de São Paulo pelo PC do B e o Orlando Silva ele estava dando a introdução aí depois ele ele foi muito camarada aí porque ele anunciou aí a entrada do Rádio Trânsito e vamos dar continuidade aí Orlando Ele não chegou no ponto do qual a diferença entre os outros Não quero ocupar o seu espaço Não, agora tranquilamente eu prometo eu prometo eu prometo que a gente não dá mais um intervalo pra você falar diretamente e tá aqui ó nós estamos gravando aí tá entrando aqui pelas redes sociais também deve ter pergunta A pergunta do Bruno sobre diferença no campo da esquerda que estimularia a opção pelo nosso nome não o nome de outro candidato estava argumentando tem temas da cidade que atravessam as fronteiras políticas então a população precisa de respostas concretas e a opção tem que se dar não apenas pela identidade política ideológica é evidente que você tem uma parte do eleitorado que é uma parte pequena do eleitorado que tem uma identidade ideológica política mais profunda tem uma segunda parte do eleitorado que é mais fluido São Paulo esquematicamente sempre foi dividido em três pedaços um pedaço mais conservador um pedaço mais de esquerda e uma parte fica ali no centro e é mais ou menos aquele que vota no Maluf numa eleição no Lula na outra tem uma parte que fica mais ao direito o Maluf durante muito tempo ocupou esse espaço essa parte do centro é isso que oscilou já votou no PT já votou no Maluf já votou no Tucano ela fica ali oscilando quem consegue atrair essa parte mais ao centro acaba formando uma maioria só não aconteceu isso quando não tinha segundo turno foi quando Erundina foi eleita Erundina foi eleita não fez 30% dos votos porque não tinha dois turnos naquela época em 1988 então eu estou dizendo isso porque nós afirmamos a nossa posição política de crítica ao Bolsonaro como forma de delimitar o nosso lugar político mas procuramos apresentar propostas objetivas como me referi aqui algumas do campo do emprego para tentar dialogar mais amplamente com o eleitorado eu queria perguntar para o candidato deputado o seguinte essa discussão que nós estamos tendo hoje no campo ideológico a gente vive um momento difícil marcado por essa divisão cada vez mais acirrada com ódio com fake news e eu estou vendo aqui no seu projeto de cidade que o senhor tenta implantar aqui a cidade antirracista que vamos combinar tem sido um tema do campo progressista do campo de esquerda e queria que você falasse um pouco a respeito disso como é que as pessoas como é como trabalhar esses temas que hoje são taxados de temas progressistas como sem teto sem terra você acabou de dizer que estará no acampamento aí na ocupação de 21 de abril então me parece que temas específicos da cidade só podem ser tratados pelo campo progressistas e outros somente pelo campo de direita como que o senhor vê isso e como dialogar com direita com esquerda como que se dará esse diálogo sendo que fica marcado olha discussão sobre racismo discussão sobre sem teto da área de esquerda da área de direita como é que você vê isso essa divisão essa divisão eu vejo de outra maneira na minha percepção tem temas que são civilizatórios a defesa da democracia é um tema civilizatório veja eu não considero razoável uma pessoa fazer apologia ao autoritarismo à ditadura ou coisa parecida alguém que exalta a tortura isso não é civilizado o combate ao racismo é um tema civilizatório inclusive não é um tema apenas dos negros os negros devem ter protagonismo porque sofrem na pele sofrem cotidianamente os efeitos do racismo mas esse é um tema de todo mundo os brancos podem e devem ser na minha percepção antirracistas porque a sociedade será melhor para todos quando for melhor para os negros que vivem à margem da sociedade você mede como? mede pelo desemprego pelo nível de instrução pelo nível enfim violência policial por vários indicadores você percebe que o racismo tem efeitos na sociedade brasileira e aqui em São Paulo e esse debate é curioso porque e tanto não é de direita nem de esquerda vou dar um exemplo prático no ano novo judaico eu me dei o trabalho de publicar uma carta endereçada à comunidade judaica e foi muito interessante a reação da comunidade judaica a federação israelita de São Paulo que não é de direita nem de esquerda ela reúne a comunidade e tem gente de direita e gente de esquerda eles me convidaram para um debate foi um debate interessantíssimo por quê? porque na comunidade judaica você tem uma sensibilidade muito forte para o tema do racismo porque no Brasil a gente identifica racismo como algo contra os negros mas o que se viu no nazismo foi um racismo contra os judeus e isso marcou na minha percepção uma cicatriz fortíssima na história da humanidade então na minha percepção tem temas que não devem ser tratados como temas de esquerda nem de direita mas temas da civilização quando eu falo uma cidade livre de racismo porque São Paulo é uma cidade global é uma cidade internacional em muitos planos nós temos referências São Paulo é como Nova Iorque como Tóquio como Londres é isso que é São Paulo e cada vez mais outrora era o Rio hoje é São Paulo que é a capital cultural do Brasil entre outros fatores não é? e São Paulo pode agregar valor a sua imagem como cidade por exemplo eu falo de uma cidade livre do racismo é que é um governo comprometido com o combate a essa chaga isso é importante se nós consolidamos políticas de cotas no serviço público em que através do concurso você vai promover para posições importantes pessoas habilitadas qualificadas para o serviço público se nós construímos aqui uma defensoria municipal para que? para que os crimes de racismo não sejam todos eles convertidos em injúria racial que é o que acontece quase sempre ou que o alto de resistência que oculta violência policial seja uma marca na cidade e a proposta mais dura é quando houver casos de racismo nós imputemos responsabilidade solidária aos proprietários do estabelecimento aí você vai falar assim mas Orlando isso não é muito forte eu falo não se você determina que isso aconteça o que aconteceu no supermercado aqui na zona sul dia desse não pode acontecer uma pessoa não pode ser açoitada dentro de um supermercado e não adianta botar a culpa no vigilante sinceramente é igual botar a culpa no mordomo antigamente isso é uma conversa antiga o Bruno o Bruno não deve nem lembrar desse papo porque tinha nos filmes de antigamente sempre a culpa era do mordomo para aquele que está triste deve saber a culpa é do mordomo está errado isso nós temos que imputar responsabilidade porque você tem que estimular uma outra cultura então eu penso assim Adilson nós temos que refletir a ideia de ter uma cidade livre do racismo é uma cidade melhor para todos essa é a minha percepção e confesso você vê o primeiro chefe de estado do Brasil que falou há racismo no Brasil foi em 1995 eu lembro porque foi quando eu fui presidente da União Nacional de Estudantes que foi Fernando Henrique Cardoso que não é um cara de esquerda é um cara progressista mas não é um cara de esquerda e essa fala dele tinha uma função do estado brasileiro reconhecer uma situação dada e a partir daí você estruturar políticas públicas aliás o único presidente negro da União foi você é e você veja como não é uma questão de direita nem de esquerda porque no movimento social que tem muita presença de esquerda poderíamos ter tido outros é porque a dinâmica da vida a dinâmica da vida ela é muito difícil eu vou contar uma coisa para vocês assim como um homem nunca vai saber como que o machismo opera sobre as mulheres se você não for negro você nunca vai perceber como que o racismo está presente na sociedade eu fui no almoço em homenagem ao Barack Obama ele esteve no Brasil foi lá no Tamaraty eu ficava impressionado assim porque todo lugar que eu ando eu observo porque não tem como não observar tem lugares que você vai que não tem um negro nem servindo nem de garçom é assim que é então para falar de uma coisa leve não falar da forma brutal que o racismo opera na sociedade violenta então isso é significativo porque eu sinto que há solidariedade em muita gente para que a gente supere essa chaga agora tem que ser pautado o tempo se me permitir só uma só para permitir depois queria que você falasse a sua opinião Orlando como que você vê esse caso do Magazine Luiza da Magalu e agora o Nubank o Nubank o Nubank também o Magazine que criou aí cotas para negros para atingir eles criaram um programa específico focado em treinir queria que você falasse sobre isso e depois sobre a reação do promotor houve uma reação da promotoria entrando com o processo porque disse que isso era um racismo um racismo reverso que eles chamam contra os brancos e tal então como que você vê isso se dá para de repente uma vez prefeito dar incentivos fiscais para empresas que adotarem também esse tipo de medida como o Magalu e o Nubank a Luiza Trajano é uma mulher extraordinária esse exemplo desse programa de treinir é mais um exemplo de uma atitude de uma mulher extraordinária quando começou a crise econômica da Covid ela foi e pediu não demitam então ela é uma mulher que tem uma consciência de que não basta apenas tocar bem os seus negócios o país tem que caminhar para frente então eu considero que é um extraordinário exemplo e o exemplo do Nubank em que a executiva falou que se você introduzir políticas de cotas você vai baixar o nível dos seus executivos é o exemplo às aversas do drama brasileiro é o exemplo do que não pode acontecer e ontem ela voltou atrás é porque ela pode dizer que é um ato falho mas na verdade é o que muitas vezes está registrado na mentalidade que nós temos aqui veja os Estados Unidos da América que é o maior país do mundo que é a economia capitalista mais desenvolvida do mundo e os governantes lá não devem imagino que ninguém imagina que elas são comunistas que governam os Estados Unidos da América faz 50 anos que introduziram as ações afirmativas que são políticas que procuram promover a igualdade dando apoio desigual aos que vivem sofrem desigualdade então o que nós estamos trazendo para o Brasil com 40 anos de atraso é uma experiência que os americanos fizeram lá atrás anos 50, 60 a luta dos direitos civis e isso que produziu o Barack Obama o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos porque lá houve um processo de acúmulo durante muito tempo e vê que você tem entre os democratas mas tem também o Colin Powell a condolência a gente que era do campo conservador que também tinha esse espaço então eu acredito muito Adilson que nós temos que valore quando eu falo São Paulo livre do racismo é exigências para que os estabelecimentos tenham responsabilidade solidária para casos de racismo defensoria municipal política de cotas do município e mobilização da sociedade inclusive das empresas eu faço muito debate outro dia eu fiz um debate com a Coca-Cola pode falar assim o nome pode a Coca-Cola me convidou me convidou para o debate com os executivos deles e depois de me ligar falando foi bacana a conversa nós vamos investir em programas de estímulo a participação de negros nos nossos quadros principais na contratação eu acredito nisso também você fazer um trabalho de mobilização da sociedade para enfrentar junto com o Estado determinados problemas como é a superação do racismo Célio Egídio candidato Célio Egídio com I se fosse com Y eu até faria uma doação mas não é com I mesmo é ala que não tem condições de qualquer tipo de doação é ala pobre da família não acho que é pois eu tenho que estudar minha árvore genealógica vamos falar em combater a desigualdade é falar num problema emergencial de emprego e renda que é um dos seus itens do seu plano de governo nós estamos diante de uma pandemia que está dando uma crise mundial muito grande uma segunda leva na Europa isso vai impactar na indústria vai impactar nos insumos a indústria já está ficando sem insumos aqui no Brasil como gerir pós pandemia como gerir como prefeito da cidade de São Paulo emprego e renda principalmente lá na área da periferia como trabalhar como gerir essa crise que a gerência de crise ela ainda vai estar presente em 2021 Célio Egídio você está falando uma coisa que eu estou vivendo quando eu visito fábrica eu faço muita campanha em fábrica tem alguns candidatos a vereador na minha chapa que são metalúrgicos e é curioso que em todas as fábricas que eu fui rigorosamente todas eu devo ter ido já em umas 10 todas falam que está sentindo falta de matéria-prima para a indústria metalúrgica então é um tema é importante é um tema sensível e eu já trago aqui um comentário os principais problemas de São Paulo não se resolve em São Paulo nós temos que ter capacidade de dialogar com o governo do estado com a presidência da república e com o parlamento brasileiro por quê? porque São Paulo é cidade-estado é uma cidade gigantesca e nós sofremos diretamente os efeitos da política econômica isso é uma primeira questão por isso que eu falo sempre que o prefeito de São Paulo não é só um gerente tem que ser um líder político e ver o que cabe a outros entes e parlamentos para pautar os temas de modo a que nós possamos proteger digamos assim a cidade de São Paulo segundo nós precisamos para enfrentar essa crise econômica que infelizmente vai crescer no começo do ano que vem nós precisamos eu chamo assim abrir um espaço fiscal no orçamento temos que ter algum recurso do orçamento para que a cidade tenha capacidade de investir e aí nós teremos que rever a forma como a cidade tem gasto os seus recursos tem dois lugares que é necessário olhar com calma o transporte o subsídio é muito alto esse ano nós vamos chegar a 4 bilhões de subsídios numa conta de 9 bi e com a tarifa 4,40 porque não é assim bota 4 bi de subsídios numa conta de 9 e a tarifa é 1 real não a tarifa é 4,40 é uma tarifa bastante relevante precisa ver como que auditando os números se encontra um espaço fiscal um caixa para poder liberar recursos e fazer investimento e segundo os gastos com OS os gastos com OS tem crescido de modo muito sistemático na área de educação e na área da saúde essa conversa da terceirização ela de um lado precariza relações de trabalho mas também tem aumentado o custo não tem reduzido custos então eu imagino que a prefeitura vai ter que produzir recursos para poder investir e a terceira fonte digamos assim é a contratação de financiamento o Haddad diferentemente do que o Bruno tem dito o Haddad renegociou as contas da cidade eu estava presente no Senado em dezembro de 2016 e tem um espaço fiscal de 9 bi que pode ser contratado pelo município de São Paulo tem que ver onde contrata tem que ser juros baratos a cooperação de fomento tem juros interessantes o banco dos BRICS porque contratos internacionais que claro tem que passar pelo Senado Federal eles também podem ser utilizados para investir em infraestrutura urbana imagino enfrentar a crise vai exigir um protagonismo da cidade e ao mesmo tempo a cidade naquilo que no investimento direto ela cria um ambiente para estimular o investimento privado eu vou dar um exemplo prático quando o vereador eu ajudei a construir a lei de incentivo para a zona leste e ali o debate do perímetro sobre o qual incidirá a lei eu intervi aumentando um pouco o perímetro para dirigir para atender uma determinada empresa que era vi que está porque estava de malas e bagagens prontas prontas para ir para o Piauí eu fiquei revoltado 5 mil trabalhadores empresas de teleatendimento a gente conseguiu reduzir a alíquota de imposto deles nessa lei que atende mais empresas e eles estão lá no Parque do Carmo até hoje então a prefeitura também tem que ser ativa alguns falam pô você está propondo então fazer guerra fiscal não estou propondo defender emprego na cidade porque eu não posso ficar passivo vendo as empresas saindo de São Paulo e achando que não isso é guerra fiscal não vou entrar nessa enquanto isso nosso povo vai perdendo emprego já que você está falando sobre guerra fiscal tudo há pouco tempo teve uma CPI na Câmara Municipal sobre os grandes devedores e pegaram quase que todos os bancos bancos que atuavam aqui mas tinham endereço em Itacoaxetuba em Suzano porque ali o valor do ICMS era muito menor bom e nisso aí parece que conseguiu trazer aqui para São Paulo mais de um bilhão e meio um bilhão e meio que é dinheiro para caramba que os bancos fizeram um acordo para poder solucionar mas isso vai mudar porque tem uma lei que já está bem avançada que nós vamos acabar com essa farra infelizmente um município como o município de Poá por exemplo vai sofrer porque você tem um grande banco e um grande cartão que fatura tudo lá mas é errado isso você tem que beneficiar no local onde o consumo acontece porque senão você vai prejudicar cidades como a cidade de São Paulo a lei federal ela vai ser alterada até porque vai ter que pagar na origem do serviço exatamente onde o serviço se realiza onde o serviço se realiza bom e aí dá para negociar aí aí não vamos falar nem em como se falou em guerra fiscal mas aí cada município pode tentar fazer uma coisa para melhorar mas é por isso Pedro que existe o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados porque cada município tem que ter aquilo que lhe é de direito no caso de São Paulo se o consumo se realiza aqui não faz sentido a receita ficar no outro município agora esses fundos tem um papel equalizador esses fundos eles redirecionam o recurso por exemplo São Paulo sempre tem uma participação menor do que outros municípios menor do que ele seria de direito porque esses fundos equalizam então eu creio que deveríamos superar as distorções porque hoje no Brasil é assim é danado a cidade de São Paulo acaba sendo prejudicada porque é uma hiper concentração de recursos na União aliás eu sempre trago comigo uma lição do insuspeito Delfineto que em um dado momento o insuspeito Delfineto que ele falou assim olha presta atenção quando começar a debater em Brasília reforma tributária eu falo abertamente lá em Brasília agora está debatendo de novo eu falo abertamente que eu trago uma lição do Delfineto para a vida quando se faz reforma tributária quase sempre o primeiro que perde é o contribuinte que a turma fala que vai diminuir o imposto mas está para nascer a hora que vai diminuir o imposto o segundo que perde é a União porque a turma sempre briga ali para tirar o narco do que cabe a União e o terceiro que perde é São Paulo porque isso se organiza às vezes junta todo mundo achando que São Paulo tem tudo é beneficiário de tudo e não se dão conta que São Paulo tem na verdade 12 milhões de habitantes é o núcleo de 20 milhões de pessoas mais da região metropolitana e todo mundo todo brasileiro tem um parente aqui em São Paulo então cuidar bem de São Paulo é cuidar bem do Brasil então eu sou muito refratário viu porque essa conversinha de reforma tributária para cá e para lá eles miram em São Paulo e lá em Brasília eu sempre digo para a turma nossa as bancadas do Nordeste se juntam do Norte se juntam e a bancada paulista tem que se juntar porque senão a gente perde o nosso Estado perde e a nossa cidade perde Orlando já que você falou aí nós tocamos no assunto do racismo queria saber o seguinte nesse momento aí de campanha você tem sofrido racismo uma rejeição talvez aí de um de um eleitorado que olha e fala sei lá utilizando né de que porra nós temos ali todos os candidatos quase que todos eles brancos um candidato negro será que eu acho que o racismo no Brasil ele opera diferente né falar ele não tem berço né exatamente mas é racismo do mesmo jeito só que por outro caminho né você tem sofrido esse racismo e se vê existe um distanciamento do eleitorado eu não senti na eleição eu vivi racismo caso eu posso contar coisas aqui inacreditáveis eu quando ministro de Estado eu sou muito simples a vida inteira sou assim até sou criticado pô mas você usa umas roupas assim é muito simplão e tal mas é o meu jeito é um problema eu tenho que ter um personal stylist pra ver se é melhor eu ando muito simples aí eu fui no dia a paixão de Cristo não sei se vocês lembram de um filme lindíssimo assim e eu tava com meu sobrinho e na hora que eu saí do shopping center eu morava em São Paulo eu era ministro ficava num hotel em Brasília um hotel cinco estrelas e aí que era onde ficava nós ministros e tal e eu daquele meu jeitão e tal peguei um táxi o motorista pediu pra um outro motorista entrar no carro eu tava achando meio desligado que eu tava dando uma carona pro camarada eu tava achando vamos dar carona pro cara o cara tá sem um real no bolso né vamos ajudar do lado do palácio do Planalto palácio do Planalto tem um posto da polícia o taxista parou no posto falou assim ó tem um sujeito suspeito aí no carro você pode averiguar olha que violência que violência eu falei você tá louco aí o policial veio assim olhou pra mim me reconheceu falou assim doutor me perdoe pelo amor de Deus eu tava com um sobrinho uma criança que começou a chorar uma coisa assim terrível né e aí no final falei pra ele veja né e eu virei doutor de suspeito foi numa fração de segunda eu virei doutor pode ser um força ministro doutor imagina e eu falei curioso amanhã é o dia internacional de combate à intolerância e ao racismo e eu vou estar na mesa de honra do palácio do Planalto esse aqui eu fui na polícia registrei a ocorrência mas não aconteceu nada então isso pra mim é uma coisa assim brutal de como que o racismo ele opera e se não fosse ministro como o Bruno o Bruno falou seria um a violência é muito grande mas o Bruno também tem razão a Folha de São Paulo fez nos anos 80 uma pesquisa e eles cravaram lá eles chamaram lá de racismo cordial eles porque é que eles dizem ninguém é racista no Brasil você é racista? não, não sou tá bom você deixaria sua filha casar com um negro? então veja bem é mais ou menos assim o problema não é que ele é negro mas eu quero é, então tipo assim eu sinto o que é que eu sinto na campanha? que quando eu falo eu falo na minha campanha quando um preto e um branco com as mesmas condições disputam a mesma posição quase sempre esse lugar é ocupado por um branco eu não fiz isso por nada eu fiz de caso pensado pra estimular a sociedade a refletir sobre o tema porque se eu na condição do negro não fizer esse tipo de debate eu não vou ajudar a sociedade a refletir sobre o tema porque como disse o racismo é tão profundo que a atitude racista se dá e o cara às vezes nem se dá conta ele acha que não porque é naturalizado isso tá no vernáculo eu tava no debate com um candidato outro dia ele falou assim não, é por isso que como é que é? o mercado negro é que as coisas estão num vernáculo porque é estrutural é uma tecnologia de dominação por isso que na minha visão é na condição de infelizmente dos poucos que ocuparam um espaço de destaque e um espaço de poder e que tem consciência porque também tem o cara que é mas não tem consciência eu tenho que estimular um debate eu considero que isso é saudável pra sociedade brasileira e provoca e muita gente vai refletir vai tirar suas conclusões e faz parte do jogo Pedro, se eu permitir só uma palha eu vejo muito racismo no Brasil eu vejo estrutural vou contar um caos a gente tá ficando velho e conta a caos na década de 90 professor de direito eu entrei numa foi apresentado numa sala de aula pela coordenadora e no final tava no contrato inicial eu só comentei não, essa turma é boa eu só estranhei não tem um negro na sala de aula comentei três meses depois eu fui dispensado eu não sei porquê por causa dessa frase mas eu fui dispensado é assim, é duro o problema é que as pessoas não percebem que o branco virou meio o oficial então se tivesse só negros eu ia falar olha, só tem negros aqui se tivesse só orientais mas como só tem branco parece que é o normal o branco foi desracializado então o branco tá ali, normal mas vamos lembrar que também mais de 50% da população hoje a maioria da população brasileira é uma maioria negra mulheres eleitoras tem muito mais eleitoras do que eleitoras e a gente continua ainda com esse negócio de se achar como maioria só de compreender que o racismo é estrutural aliás, eu rendo aqui as minhas homenagens ao professor Silvio Almeida que tem ajudado muito nesse debate na minha percepção na minha percepção já é um sinal de evolução porque eu também sou daqueles que valoriza cada passo que o Brasil dá cada passo que São Paulo dá porque se nós não valorizamos não temos capacidade de apontar rumo pra frente às vezes a gente tropeça e dá uns passos pra trás mas é da vida tem que depois voltar a caminhar pra frente Pedro, eu posso? pode eu queria perguntar pro deputado ô Leandro você foi ministro do esporte na sua pasta houve enormes avanços na área do esporte como a lei da Bolsa do Atleta o programa Segundo Tempo aqui em São Paulo o que você pensa em criar na área de esporte eu queria só fazer aqui mais um comentário que eu como radialista como comentarista ligado à área de esporte a gente acompanha muito de perto o trabalho das Cufas da Taça das Favelas de Campeonatos de Vaz a Campeonatos Amador a gente viu o quanto que isso movimenta também a renda movimenta o comércio nas cidades que são pessoas ali que fabricam uniformes esportivos pra clubes de Vaz e empregam tem geração de renda troféus tem empresas de arbitragem onde a pessoa também tem a sua renda com arbitragem e o quanto que isso gera de oportunidade também pra população de baixa renda até mesmo pra população negra que tá nessa área periférica mas a Taça das Favelas que gera oportunidade pra várias crianças não só de se tornar um atleta mas de se tornar um cidadão mais consciente de de repente se empenhar na área do esporte como professor de educação física por exemplo não foi uma iniciativa do estado foi uma iniciativa da Cufa o que que você pensa em fazer o que que dá pra fazer com o esporte aqui em São Paulo com a sua experiência que você teve na área federal como ministro então Adilson você levantou dimensões que o esporte pode ter porque pra nós muita gente a turma fala não o esporte é só futebol não não temos que ir além da monocultura do esporte são muitas modalidades o esporte é só só alto rendimento performance os campeonatos não tem uma dimensão de ocupação do tempo livre a dimensão de produção de saúde não só pra homem pra mulher também porque aqui em São Paulo vai no CDM vai no clube da cidade os homens tomam conta as mulheres não podem nem fazer caminhada lá então tem que ter também essa dimensão tem que ser pra todo mundo até mesmo nos CDCs tem denúncia de que os homens futebol tomam conta tomam conta outras atividades então essa dimensão de produção de saúde de desenvolvimento humano eu considero que é algo muito importante e nós temos que ampliar as políticas sociais essa experiência do segundo tempo é curioso porque é muito barato você fazer esporte no contraturno pra ideia de você ter educação em tempo integral o esporte não tenho a menor dúvida que é a principal ferramenta preocupação do tempo livre desses meninos e meninas eu falo meninas repetindo que é importante ter o espaço do futebol do esporte pra meninos e meninas e a Cufa nos ensina que é futebol masculino e futebol feminino então a nossa ideia quando eu era ministro chegamos a ter aqui 100 mil crianças atendidas pelo segundo tempo então nós temos que fazer um processo de expansão da atividade esportiva inclusive usando clubes privados tem muitos clubes privados que tem tempo vago durante a semana que você pode fazer parceria com esses clubes eu dialogo com alguns integrantes da Cufa e depois do sucesso da taça das favelas estão se pensando em criar os jogos das favelas pra não ficar na monocultura do futebol claro, é muito importante isso pra ter vôlei pra ter MMA pra ter tantas coisas né e então por isso que com a sua experiência de ex-ministro do esporte o que poderia ser feito aqui em São Paulo e o que dá pra colaborar até mesmo com o André essas parcerias claro, essas parcerias da prefeitura com clubes da prefeitura com associações pra que a gente possa ter esporte lazer focado em criança e jovem pra contraturno escolar mas também outras políticas que sejam amplas parcerias como a da Cufa quando eu era ministro nós fizemos a parceria com a Cufa do basquete de rua por que o basquete de rua? porque é mais simples você não precisa ter uma quadra poliesportiva e tal você coloca uma bandeja é fácil você ocupar em qualquer espaço e agora virou esporte olímpico né claro e quem nasceu na periferia nasceu na periferia eu vivi a geração o campo de futebol também era na rua né eu vivi a geração a geração de prata do vôleibol eu era moleque quando aquele time de 84 conquistou a medalha de prata o que a gente fazia? colocava uma lata com areia uma varetinha de um lado uma varetinha do outro um barbante aquelas cordas de pendurar roupa marcava com giz uma quadra no asfalto e tínhamos uma corda de vôleibol eu não estou dizendo que nós não temos que ter estrutura esportiva para a prática da atividade física tem que ter mas na prática a nossa turma cria se vira e esse exemplo que a gente fez com a curva do basquete de rua depois a curva avançou na taça das favelas é o exemplo de como você tem na periferia potência eu tenho dito que a periferia não é só lugar de carência é lugar de potência enquanto a Dilson estava falando aí sobre essa coisa da atividade econômica eu estava lembrando de amigos meus o Fábio Adonis que é do Jaraguá o Joselito que é de Pirituba que eles próprios montaram pequenas confecções para produzir uniformes nos bairros se você andar nos bairros hoje você vê a camisa do Corinthians do Palmeiras do Santos do São Paulo vê vê um outro com a camisa do Barcelona não sei o que vê mas você vê uma quantidade enorme de pessoas com camisetas dos times da Vazia dos times 11 amigos os garotos os garotos da Vila Fundão a turma o Botafogo de Guaianazes o orgulho o sentido de pertencimento da periferia em São Paulo ganhou a forma do time de Vazia do time da quebrada então isso é identidade local é cultura local e atividade econômica porque são fábricas de uniformes de time de Vazia que estão rodando a economia então Adilson você tem toda razão tem uma dimensão econômica uma dimensão social pode ser feito sobretudo parcerias com entidades da sociedade civil para que o estado possa ir além daquilo que é a sua ação direta em política de esporte e claro nós podemos em São Paulo São Paulo é muito grande o programa Bolsa Atleta alcançou foi o maior programa de apoio a atletas do mundo eu recebi um prêmio eu fui a a cidade foi a cidade de Lousane eu fui a Lousane na Suíça receber um prêmio do Comitê Olímpico Internacional pelo programa infelizmente ele está sendo esvaziado no plano federal espero que a gente possa retomá-lo em breve mas São Paulo tem poder de fazer um programa parecido um Bolsa Atleta para apoiar os atletas da cidade já que aqui nós temos uma capacidade infinita digamos assim de produzir atletas e vale pelo atleta mas vale pelo espelho para que meninos e meninas se inspirem em gente vencedora que traz os valores do esporte na sua atividade deputada segundo um levantamento da Gazeta de São Paulo o senhor liderou o uso de cota parlamentar em maio a cota de deputado que é algo que está dentro da lei mas nos últimos anos há um grande debate principalmente vindo do da ala liberal da política sobre isso como o senhor justifica esse gasto entre os seus eleitores para os seus eleitores você falou uma coisa muito importante é necessário cumprir a lei então você não pode ir além do que a lei estabelece um mandato sobretudo um mandato do tipo do meu que é um mandato muito popular eu sempre falo lá em Brasília tem uns deputados que são riquinhos e que ficou dizendo eu não vou usar dinheiro público claro o papai tem um dinheirinho para dar para você então você não precisa usar dinheiro público você não precisa nem de salário você pega lá a sua participação dos lucros sem tributação que não tem no Brasil coloca no bolso sustenta seus gastos um, dois o mandato popular como o nosso grande parte do recurso nós utilizamos para estruturar líderes que levam adiante a mensagem do mandato e estrutura para fazer tudo rede social boletim eu sou do tipo que ainda produz boletim e distribui boletim e o suporte para atividade que a gente faz então eu tenho muita convicção assim Bruno de que é necessário você ser rigoroso no cumprimento da lei e ter transparência isso eu acho uma coisa bacana aliás a Câmara dos Deputados é o órgão que tem mais transparência porque cada centavo que a gente utiliza você tem lá registrado e tem que ter a justificativa de cada centavo desse a crítica eu entendo como crítica política tem um candidato aqui em São Paulo que ele fala assim eu sou o único que não usa dinheiro público na campanha não uso o fundo eleitoral eu falei pra ele no debate falei mano então você devia parar de aparecer na televisão parar de aparecer no rádio ou você não sabe que na televisão é dinheiro público porque é renúncia fiscal as TVs e rádios que apresentam os horários não é assim aí eu vou dar a diva aqui pra vocês não eles deixam de pagar determinada cota de imposto então você deveria ficar indignado com isso com a renúncia fiscal e deveria não aparecer na TV nem no rádio ele olhou pra minha cara assim e falou assim é não sei deixa eu pegar essa disso aí não é e só pra falar que nós aqui nós aqui do programa estamos fora dessa viu o programa não tem nada de renúncia fiscal no nosso programa isso aqui é que não eu falo programa eleitoral gratuito não 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 é assim é bom esclarecer claro aqui é bom até porque o mesmo espaço que está abrindo a você está abrindo pra quem está lá no topo das pesquisas e pra quem não tem pontuação nenhuma boa e pra quem não tem nem representante no congresso boa isso é democrático é bem democrático mesmo deixa aí que você citou você citou o Arthur Duval e a gente está aí com esse problema da falta de debate nas grandes TVs nas TVs abertas eu acho que isso é um desserviço à democracia e você Orlando Duarte junto com o Arthur Duval em um bar aqui promoveram um debate uma barbearia uma barbearia hipster 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 nas redes sociais e repercutiu bastante queria que você falasse dessa experiência de ter esse foi chamado de duelo o pessoal ainda criticou mas um duelo sem garrafa quebrada sem nada e tal o pessoal ainda brincou bastante civilizado civilizado eu queria que você falasse dessa experiência desse debate com o Arthur Duval e dessa falta de debate nas TVs abertas que claro tem um alcance foi um duelo na moda daquela antiga dos faroestes não sei se vocês lembram os mais antigos não vou denunciar os mais antigos como que surgiu essa ideia você não vai falar de Bat Baster são essas coisas não é que nos duelos dos faroestes antigos vocês devem lembrar de um personagem que brilhava que era o pianista e quanto mais dinâmica tinha na cena mais rápido o pianista tocava tem o episódio do pica-pau e nunca e nunca nenhuma bala atingiu o pianista então era o sinônimo da civilização o duelo animado mas o pianista estava preservado para garantir que tudo acontecesse bem foi um duelo que nós chamamos assim como uma provocação um debate entre dois candidatos e surgiu na conversa é curioso porque o Arthur Duval está situado no campo político ideológico oposto ao nosso mas eu sempre converso com todo mundo graças a Deus eu tenho a oportunidade de conversar com abertura com todo mundo em todos os campos políticos e tanto eles quanto nós ficamos indignados com a omissão dos meios de comunicação assim como a gente fala assim vem aqui no metrópole em foco todo mundo participa os meios de comunicação que são concessões públicas deveriam chamar para si a responsabilidade de organizar debates e aí alguns falaram não mas é que não tem é problema de saúde pública ora eu falava faz só com os candidatos sem assessor eu não preciso de assessor para ir no debate então você vê que é uma tentativa é uma omissão e o que é grave eles falam assim não é que tem muito candidato falam é normal o Brasil está modernizando seu sistema político e eleitoral se você não tem coligação aumenta o número de candidaturas da prefeitura se tem cláusula de barreira aumenta o número de candidaturas da prefeitura e os mesmos que defendem o fim da coligação e defendem cláusula de barreira na hora de abrir o espaço para o debate se recusam a abrir então eu considero Adilson que é um erro muito grave eu diria até que é um desserviço por serem concessões públicas e porque a última experiência eleitoral do Brasil não teve debate o resultado não foi muito bom porque as pessoas tem que saber o que pensam os candidatos antes de fazer as suas escolhas eu lamento mas foi uma experiência interessante até tenho estimulado outros candidatos a que façam mesmo para que mais gente possa debater e ideias se tiver algum pianista ouvindo a Rádio Trianon né Pedro algum pianista ouvindo a gente pode ser numa barbeira hipster ou pode ser em outro lugar também ou um pica-pau um pica-pau um comportamento civilizado e debatendo as ideias para a cidade o senhor é conhecido por ter inclusive para pegar só esse gancho por ter uma boa relação com todo mundo com a direita com a esquerda até perguntei na última entrevista que fizemos quem da direita o senhor admirava o senhor falou acho que a Joyce Hasselman que não admirava mas tem uma... não chega tanto não chega tanto vai ter uma boa relação eu tenho uma relação civilizada com todo mundo eu queria perguntar isso falta para a parte da esquerda saber conversar com a direita sem distanciamento sem agressividade e vice-versa isso falta para a política brasileira hoje na minha percepção a política parece tomada por algoritmos eu vejo sessões da Câmara dos deputados do Senado parece que a sessão está controlada pelo algoritmo porque o sujeito não está querendo debater ideia está querendo fazer um discurso no plenário para lacrar na internet ele quer saber como é que vai ser o vídeo que ele vai produzir pela internet isso não é inteligente isso aliás produz uma política tóxica eu diria que hoje a política brasileira está intoxicada e nós temos que fazer um trabalho para desintoxicá-la de modo que nós possamos fazer a polêmica fazer o debate marcar suas posições sem perder de vista que nós somos uma nação temos que ter um projeto temos diferenças e a diferença é parte da democracia eu faço um trabalho que eu sei que é difícil tem gente que não entende não compreende fala mas como é que você senta ainda ontem um assessor importante de Brasília mandou uma mensagem sobre esse debate o cara falava assim na rede dele o Orlando é dos maiores quadros que tem aqui no Congresso Nacional todo mundo admira ele como é que ele aceita debater com a pessoa aí começa a desqualificar o interlocutor falou meu vai para o debate e desqualifica as propostas do cara agora você não vai topar debater com o sujeito eu acho uma coisa covarde uma coisa empobrecedora tinha muita o Kim tirou foto com alguém com o Marcelo Freixo então não podia nem sentar junto é uma coisa desinteligente eu recomendo todo mundo ler aqui eu sei que todo mundo leu que vocês são pessoas letradas os engenheiros do caos porque os engenheiros do caos está lá escrito como é que é a dinâmica da política quântica como que os algoritmos influenciam na política de hoje e isso é isso detrata a política e ameaça a democracia então eu recomendo os ouvintes aqui da Trianon do Metrópole em Foco que a gente interessado o Pedro já anotou aqui fez uma cara para mim que vai investigar sobre esse livro aí Giuliano de Empoli o escritor italiano que fez esse livro que é um trabalho seminal para compreender o tempo de hoje Orlando nós estamos falando em política pública nós falamos aí em racismo e a maior parte a maior parte de pessoas negras na cidade ela mora na periferia ela não mora no centro por outro lado os equipamentos culturais os grandes equipamentos culturais eles estão centralizados não estão na periferia nós falamos aqui você falou aqui juntamente com a Dilso sobre levar esporte para o pessoal e eu vejo levar esporte mais para a periferia mesmo porque o centro ele já tem toda uma infraestrutura de equipamentos voltado falta muita muita política pública sim para os jovens da periferia da cidade mas não é só o esporte aí nós estamos falando em literatura nós estamos falando em teatro nós vamos falar em cultura e ciência uma série de coisas na sua na sua eventual gestão na cidade de São Paulo os seus olhos vão ser voltados mais para a periferia a cidade como um todo ela merece ela tem que ser olhada para o prefeito mas hoje a periferia tem que ter os olhos diferenciados em especial para esses equipamentos públicos que mais necessitam eu não tenho a menor dúvida agora periferia não é só um território você tem periferia no centro vou falar aqui de uma região que eu conheço profundamente tem vivido lá boa parte da minha cidade de São Paulo que é o bairro do Bixiga ali na Bela Vista tem um arroz chamado Maria José na rua Maria José tem a feira tem a feira de sexta e todo ano na Maria José tem o futebol do Larguinho que tem um larguinho ali bem pertinho da Brigadeiros Antônio perto da rua Fortaleza e a turma faz o futebol no Larguinho e a turma reclama porque não tem quadra para fazer ali perto para você encontrar uma quadra você tem que chegar um pouquinho ali na 9 de Julho perto da da praça 14 Bis para encontrar umas quadras para a molecada praticar mas já está um quilômetro dali tem criança que não vai chegar até lá os pais nem deixam que cheguem até lá então essa ideia tem periferia no centro é importante muda a forma às vezes não é morador de uma encosta mas é morador no cortiço então é importante a gente ter presente que a periferia é um conceito não é apenas um território e segundo essa ideia de que você tem que trabalhar não só o esporte a cultura a ciência ok assim como falamos de políticas sociais também né eu defendo e está no meu programa de governo criar um circuito São Paulo de arte e cultura porque nós temos duas dimensões na cultura nós temos que o estado como município fomentar a cultura e fazer circular eu sempre fui assim muito crítico dessa questão no audiovisual na lei audiovisual naquilo que você cria o mecanismo para fomentar a produção audiovisual mas tem poucas regras que permitam a circulação então não basta você produzir um filme e o filme não circular você tem que ter você vê os cinemas nossos são totalmente ocupados pelos blackbusters digamos assim isso é um problema para nós porque você produz o filme e não circula nós temos aqui os céus que estão espalhados relativamente eu pretendo ampliar seguindo essa política de construção de céus que são equipamentos multiuso e esporte cultura lazer tem grande espaço nos céus e esse circuito de São Paulo de arte e cultura que permita circular espetáculos de teatro de dança mesmo do audiovisual você já tem hoje a lei de fomento ao teatro a lei de fomento à dança o prêmio Zé Renato que aliás eu fui um dos autores como vereador a SPCIN fui um dos autores como vereador que são instrumentos de fomento para a produção de várias linguagens artísticas tem apoio para o circo agora essa produção tem que circular na cidade eu considero que isso é importante para o artista que vai conhecer e relaborar o seu trabalho andando por São Paulo é importante para a formação de público que é algo fundamental você tem que formar público para que a arte possa ter um valor para a cidade e é importante para a fruição em si mesmo para você aproveitar essa experiência que a cultura permite experiências existenciais que são transformadoras para cada um de nós isso tem que chegar nos lugares nos vários territórios na periferia e a prefeitura também tem que ouvir a periferia e permitir a expressão daquilo que é produzido lá a cidade tem duas leis o vai um e vai dois que são iniciativas bacanas para fomentar a cultura na periferia mas a periferia de São Paulo a periferia de São Paulo já produziu muito na omissão do governo eu gosto de samba as rodas e terreiros de samba promovem espetáculos na periferia eu gosto de então você gosta do berço de samba de São Mateus? berço de samba o Timaya o Morro das Pedras a turma toda ali tudo amigo nosso você tem os saraus que são espetáculos não é só o saraus do Binho o saraus da Copa Erifa que já são instituições mas para todo canto você tem sarau espalhado pela cidade você tem uma coisa que eu acho lindo que são bibliotecas comunitárias é muito comum você encontrar em igrejas bibliotecas comunitárias em ruas você ter geladeiras utilizadas antigas não mais sendo recicladas para distribuição de livros então essa potência da periferia que produziu biblioteca comunitária sarau rodas e terreiros de samba circuitos periféricos ancorados no slam ancorados no hip hop tudo isso é ouro puro é maravilha pura e a prefeitura pode com muito pouco fomentar mais e a cidade vai brilhar entendeu posso pegar mais um gancho aqui pode depois eu quero só passar aqui porque eu sei que já estão me mandando usar de zap aqui a sua assessoria quando vai porque nós temos compromisso depois nem que for uma pergunta só eu não saio daqui se eu ficar aqui com você vai embora eu só quero registrar aqui nós estamos aqui depois pegar a pergunta aqui de um ouvinte Valquíria Godói tem o Adilson Moraes ele mandou uma mensagem aqui para nós o Mário Cantônio Gaggiano a Vânia Cabral Décio Clemente olha aqui Cláudio Cury Gomes Gomes Osni Marco Antônio Godói Brás Pereira acho que você conhece também o jornalista Brás Pereira Fernando Abatepieta depois nem que for para a gente fechar com uma pergunta só pelo menos escolher uma pergunta aqui do nosso claro fica à vontade eu vou fazer só para pegar esse gancho da periferia de São Paulo o senhor citou o Silvio Almeida professor intelectual negro na entrevista com Mano Brown e o Mano Brown falou uma verdade óbvia e dura para ele que na periferia quase ninguém trabalha com o que gosta o que cria frustração cria quebra de sonhos como devolver o sonho profissional para quem mora na periferia devolver ou entregar pela primeira vez gerando oportunidade na educação de saída porque quando nós apostarmos e criarmos condições de que todos possam chegar a uma escola técnica que é muito importante eu valeria muito a uma escola técnica chegar a uma faculdade procurando uma carreira que você tenha mais identidade aumenta a chance de você realizar esse sonho quando nós tivermos uma cultura no setor empresarial e a prefeitura pode estimular essa cultura que abra mais espaços para essa diversidade que existe na sociedade sobretudo na periferia quando políticas de cotas no serviço público também criarem condições veja antes da política de cotas aqui na cidade de São Paulo nós tínhamos dois procuradores negros com a política de cotas nós elevamos para 19 procuradores negros então são políticas que você pode fazer para incorporar essa diversidade e incorporar a diversidade e incorporar a periferia de modo que nós possamos dar mais chance olha eu tenho eu nasci na Bahia estou aqui há quase 30 anos na minha cabeça se você falasse assim qual é sinônimo de São Paulo muita gente fala trabalho eu também poderia falar trabalho mas uma outra palavra para mim também é sinônimo de São Paulo que é a palavra oportunidade São Paulo é um lugar que dá chance para todo mundo então eu quero que São Paulo reforce essa vocação dela de oportunidade de chance para todo mundo inclusive para que as pessoas se aproximem dos seus sonhos e se realizem como o Mano Brau eu vi essa entrevista dele com o Silvio Almeida como o Mano Brau falou da alegria dele de poder viver do hip hop fazer hip hop que era o sonho que ele tinha que ele começou num concurso de hip hop um moleque de 17 anos e o Brau fez 50 anos já um moleque de 17 anos que participou num concurso de hip hop e por ali ele teve chance de realizar os seus sonhos para registrar o Mano Brau é Santista tá bom aliás eu acho que a maioria dos racionais também só o life blue é por isso mas eu não entendi racionais e MC ah racionais e MC qual o seu time deputado? racionais porque eu sou irracional qual o seu time deputado? eu queria entender se eu era irracional só para colocar uma coisa eu acho que é muito importante a gente abrir espaço porque na periferia você encontra a gente fala que no fundão no fundão você encontra muita coisa boa e eu gosto de falar que eu quero deixar registrado também há uns tempos atrás isso foi num ano retrasado eu fui chamado para dar uma palestra numa escola de perifilo lá no fundão da zona leste bem São Miguel Paulista Jardim La Pena acho que você conhece bem lá no fundão e ali para umas crianças que queriam fazer jornais isso aquilo não, mas queriam imprimir um jornal entregar jornal na região a gente sabe que o negócio é caro mas no final das contas dei a palestra isso aquilo e falou olha faz o jornal mural começa aí com 4, 5 coisas vai colocando mas eles queriam registrar os problemas da região debater os problemas da região e aí garotos de 14 anos até 17 18, 19 anos enfim fizeram lá com o celular registraram os problemas que a região tinha aquele troço todo e depois que estava pronto eles falaram tá e agora o que nós fizemos trouxemos aqui o prefeito o subprefeito da região sentou aqui o Edson Marques acho que você conhece sentou aqui trouxemos aqui colocamos mais de 16 crianças aqui eu estou falando aí que chegou menininho de 12 anos e falando olha prefeito nós temos que discutir a cidade que nós queremos não é a cidade que vocês querem nos impor então você tem que aprender ouvir a periferia e foi muito legal porque foi um momento aí que eles se tornaram assim olha eu sou um cidadão um garoto de 12 anos sou um cidadão e estou lutando pelo meu direito e toma cuidado porque daqui 4 anos eu tiro um título de leitor hein você toma cuidado porque eu tiro um título de leitor e isso foi bacana então acho que tem que abrir esses espaços ouvir muito a população para saber o que realmente eles querem para eles isso tem a ver com o empoderamento não é quando eu falo assim a camisa do time de várzea na periferia dá identidade ao lugar impacta na autoestima isso é parte de um processo de empoderamento quando o Barack Obama mandou o yes we can sim nós podemos as pessoas olhavam para ele e falavam mas será que ele pode ser então por isso que o debate para nós da eleição é importante porque nós temos que trabalhar o empoderamento das populações que são minorizadas que não são minoritárias elas são minorizadas e tem uma minoria que governa e a maioria é minorizada e não exerce a sua força o seu poder olha até a pergunta aqui do Marco Antônio Godoy que ele fala o seguinte eu quero saber do candidato qual o posicionamento dele sobre os bailes funk que estão arruinando certas regiões da cidade não sei se exatamente baile funk ou ele se refere ao chamado pancadão que muitas vezes avançam madrugada adentro até amanhecem em muitos lugares eu considero que é um tema tem duas dimensões primeira dimensão um pancadão para mim é um grito da juventude pedindo cultura falando eu quero ter acesso a cultura é um grito involuntário como se fosse assim eu quero cultura e você não o que é que você faz né e o que é que o Estado faz nada porque não adianta você tratar a juventude só com a polícia no pancadão para dispersar o que se precisava estruturar era alternativas tem uma experiência na cidade de Ademar tem um movimento lá funk que eles produziram de modo ordenado na cidade de Ademar em lugares que caibam que não é na porta da casa de uma pessoa que tem que acordar todo dia para trabalhar um lugar mais afastado num horário adequado até porque muitos jovenzinhos muitas adolescentes vão nessas festas e tem hora de sair de casa hora de chegar em casa na minha percepção é claro então o que falta primeiro é isso é você garantir acesso à cultura para a juventude na ausência do Estado assim como tem fenômenos que eu me referi aqui os saraus as rodas as bibliotecas comunitárias o pancadão é uma saída para quem não tem saída né primeiro isso e segundo tem que a prefeitura estabelecer regra quando acontecer esses bailes não pode ser a qualquer hora não pode ser sem nenhum critério porque isso prejudica sobretudo os trabalhadores eu tenho notícia de gente que no dia que tem o pancadão no bairro dele vai dormir fora porque não consegue acordar todo dia para trabalhar então tem que ter algum tipo de regramento mas eu olharia sobre o ângulo do direito à cultura porque se você oferece alternativa você esvazia esse tipo de conduta e só repressão para mim não é suficiente candidato já que estamos falando aí de baile funk e problema que envolve segurança Cracolândia qual é a solução que o prefeito Orlando Silva pretende para a região da Cracolândia que eu não gosto de chamar de Cracolândia aqui eu reforço aqui lá o bairro Campos Elíseos temos um problema social a ser resolvido qual é a solução do prefeito Orlando Silva aliás Campos Elíseos que se você somar Campos Elíseos de Bom Retiro deve ser dos bairros mais bonitos que tem na cidade de São Paulo arquitetura belíssima tem muita tradição eu fui assistir um espetáculo um espetáculo de teatro que andou pelo bairro só me engano da companhia Teatro da Vertigem e que a gente chegou a visitar no meio do espetáculo um teatro judaico belíssimo que tem ali então das igrejas mais bonitas da cidade estão naquela região para não falar da gastronomia você comer ali comida grega de primeira qualidade comida coreana de primeira qualidade comida dos Andes então é de fato uma região que nós temos que valorizar muito e parte da valorização é nós cuidarmos da saúde dessas pessoas a Cracolândia reúne muito dependente químico gente que está num estágio gravíssimo de drogadição e isso merece uma atenção no campo da saúde pública eu na minha percepção trabalho com a lógica de redução de dano você tem pessoas ali que estão numa situação limite de saúde pública e não tem milagre você você querer dar uma canetada para resolver dispersar aquilo ali não vai acontecer nada a Cracolândia deveria produzir um pacto da cidade para superar aquele estado de degradação da saúde daquelas pessoas existe investimento mais longo não é assunto de um ano não é assunto de uma ação não é assunto às vezes nem de um mandato nós temos que ter um acordo da cidade superar a Cracolândia cuidando da saúde pública cuidando da reinserção produtiva pelo trabalho e da reunião familiar muitas vezes eu ouço senhoras na periferia falando eu perdi o meu filho para Cracolândia eu já ouvi muitas vezes isso então nós temos que tentar um trabalho de reunião familiar junto com reinserção pelo trabalho econômica para que eles possam voltar a ter uma vida digna e só o trabalho que pode dignificar a nossa vida e eu tenho defendido que é necessário uma parceria com a polícia com o estado para ter uma operação de inteligência desbaratar o crime organizado que usa essas pessoas numa condição de limite na sua vida usam como escudo humano é uma crueldade fazer o que eles fazem ali para operar o tráfico para o centro expandido da cidade inteirinha então ali é medida de saúde na reparação de danos recessão pelo trabalho e reunião familiar inteligência policial para desbaratar não adianta só reprimir como todo dia tem todo dia a gente está lá 30 viaturas para dispersar sabe o que acontece uma hora depois volta tudo de novo ou não adianta fazer como já se tentaram outra vez e que dispersou mas apareceu uma caracolândia na Sé na 23 de maio na Barra Funda de Barra do Minhocão não tem eficiência isso é necessário um investimento permanente para nós livrarmos a cidade dessa ferida aberta que nós temos bom eu vou pedir um pequeno intervalo nós vamos entrar nesse pequeno intervalo aí lembrando que o metrópole foco de ter oferecimento se crede primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e não sei se vamos ter o retorno do Orlando Silva porque a assessora está aqui se deixar já falou você falou em Minhocão a gente já ia emendar o Minhocão também assim mas eu não posso eu tenho um compromisso agora meio agora que eu percebi então nós vamos entrar num pequeno intervalo Orlando Silva muito obrigado pela sua participação aqui ter sucesso aí na sua caminhada aí para rumo ao primeiro ou segundo turno né da campanha e que nesse fimzinho agora conte conosco aqui é um espaço democrático que estará sempre aberto aí para ouvir o cidadão Orlando Silva o parlamentar Orlando Silva e quem sabe o prefeito Orlando Silva aqui novamente agradeço a você Pedro, ao Célio, a Dilson ao Bruno e aos ouvintes do Metrópole em Foco do programa ouvintes da Trianon para mim é uma oportunidade de conversar sobre a cidade eu sou apaixonado por São Paulo seria capaz de ficar aqui um dia inteiro contando a história que a gente ouve por aí mas eu quero pedir o voto de todos que nos acompanham meu número é 65 minha vice-enfermeira Andréia uma enfermeira do Hospital Municipal da Moca entrevistamos ela também isso é importante lembrar que nasceu abrimos espaço também para os vistas Andréia nasceu em Americanópolis quem conhece a Baquara sabe o que que é cresceu no Acob Juscelino em Guaianazes bancária diretora do sindicato bancário sindicato grande enfermeira de ofício porque ela estudava e trabalhava e ela é minha candidata à vice tenho orgulho de falar que ela estava até o período que a lei permitia na UTI do Hospital Municipal da Moca defendendo vidas contra a Covid e nós queremos juntos governar São Paulo primeiro para quem mais precisa e pedir atenção dos ouvintes para a nossa chapa de vereadores e vereadoras homens e mulheres que compõem a chapa do 65 peço voto para a chapa do 65 e para o Orlando Silva prefeito com a enfermeira Andréia de Vice um grande abraço a todos e até a próxima obrigado entramos no pequeno intervalo voltamos logo em seguida vamos lá está sabendo da novidade o PIX no Cicred será uma nova forma de transferir pagar e receber todo mundo pode usar sim o PIX é para pessoas e empresas em quanto tempo o dinheiro cai na conta você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora rápido hein já posso usar a partir de novembro você já poderá usar o PIX 24 horas por dia 7 dias por semana é associado Cicred faça já seu cadastro no aplicativo e fique pronto para usar o PIX no Cicred a escolha é sempre sua feitos assessoria assessorando o crescimento do seu negócio assessoria contábil e fiscal assessoria em administração de pessoal legalização de empresa declarações de imposto de renda pessoa física e jurídica licenças CETESB bombeiros e prefeitura entre em contato conosco telefone 4705 5107 WhatsApp 99538 8523 95297 6359 ou pelo e-mail contato arroba feitos assessoria ponto com ponto br avenida das conchas 678 cidade São Pedro Santana do Parnaíba se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso consulte a feitos assessoria Olá ouvinte muito prazer eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite toda segunda e toda quinta eu estarei aqui na rádio Trianon AM 740 no programa Metrópole em Foco trazendo informações do esporte notícias do seu clube do coração futebol masculino futebol feminino esportes olímpicos futebol amador e muito mais então fique ligado sim eu conto com a sua audiência você sabia que quem investiu na internet aumentou o faturamento mesmo durante a pandemia como isso é possível pesquisas mostram que houve um aumento significativo nas compras online e quem pôde contar com um especialista em marketing digital teve 95% a mais de chances de ter sucesso na internet entre em contato pelo whatsapp 11 987905959 e contrata uma consultoria com o Almec Lima e seu especialista em marketing digital faça seu negócio decolar na internet agora mesmo whatsapp 11 987905959 olá eu sou Antônio Penteado Mendonça provedor da Santa Casa de São Paulo neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira nós precisamos da sua doação doe através do site santacasasp.org.br arra doe São Paulo agradece Martins Araújo rompendo fronteiras alô amigas da Trianon gentiluz e brasileira agora eu Martins Araújo e Adriana Campaúva estaremos apresentando Portugal dentro de nós às quintas-feiras das 21 às 22 horas aqui na Rádio Trianon e Universal de Santos AM 810 contamos com a audiência de todos vós neste programa de variedades Rádio Trianon AM 740 informação prestação de serviço utilidade pública só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos Trianon eleições 2020 retornando aqui no Metrópole de Foco nós demos aí um intervalo mais do que passou do horário né mas foi aí para a gente tentar segurar um pouco mais Orlando Silva é um bom papo né bem coerente até aí nas respostas eu acho que ele e a rápida resposta não enrola né isso aí que é importante né Pedro eu acho que a gente está graças a Deus voltando a uma fase que o debate político está mais leve né em 2018 por culpa de vários fatores houve um debate muito tenso né todo mundo se odiava demais de um lado tinha nazista do outro tinha comunista quem vai de sua casa e tomar sua família inteira né eu acho que a gente voltou alguma maturidade política amanhã vai vir o o antagonista de ideia dele é aqui na o Arthur Duval e certamente vai ser porque a gente já entrevistou ele aqui um debate numa boa claro que às vezes ele é um pouco mais incisivo mas acho que mas a gente procura São Paulo e o Brasil está com um debate mais saudável e entender né a proposta de 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 governo de cada um de cada candidato que saia por super importante super importante que o Bruno está dizendo porque a gente viu momentos tensos foi a primeira eleição marcada pelo ódio pelas fake news né pela mentira e pelo medo né ficou caracterizado muito essa coisa do medo né de de ambas as partes agora você vê o exemplo do do Arthur Duval que simboliza um lado e o Orlando que Silva que simboliza o outro se encontrando numa barbearia pra fazer um debate né eu acho que esse é um exemplo super bacana que é possível o diálogo né ninguém precisa concordar mas você precisa discutir debater e a sociedade é feito disso dessa pluralidade de ideias né e é assim que se faz a democracia então acho que é super importante e que bacana que o metrópole em foco tem esse espaço democrático como você disse Pedro que abre pra todos né mesmo pra quem sequer tem ali um traço nas pesquisas mas ele também tem espaço aqui pra poder exato mas de repente ele tem um traço na pesquisa justamente porque não tem espaço pra poder pregar as suas ideias de repente ele pregando as ideias vamos falar poxa sabe é uma boa ideia esse daqui vai crescendo talvez não seja pra essa eleição mas isso possa acontecer por uma próxima eleição e muitas vezes dentro daquele plano de governo daquele que tem o traço ele tem ali propostas que pode ser assim até mesmo absorvida pelo prefeito por que não por exemplo ele tem a maioria dos candidatos tem um bastante seguidor em redes sociais só que ele tá falando já pra convertidos quando ele vem aqui na rádio Trianon tem a pessoa lá que nunca ouviu falar dele e aí presta atenção tá no carro presta atenção e pode mudar de ideia eu posso fazer uma oposição a todo mundo aí pode é legal se o contrário depois eu quero fazer aqui só lavar a alma como eu lavei ontem vou lavar hoje de novo contra emissoras de rádio olha Pedro outro outro fator que eu percebi dos candidatos até agora interessante quando um candidato ele vem ou tem uma experiência no poder executivo então ele muda muito o discurso dele com relação a gestão então ele já sabe a dificuldade do que é uma licitação já sabe um problema que é a zeladoria já sabe que é problema de uma enchente qual a dificuldade de um ponto viciado próximo aí que nós temos os ecopontos ele já vem com uma visão de gestor interessante e quando a pessoa vem do poder legislativo já foi parlamentar etc ele já fala assim alguns programas até alguns românticos alguns execuíveis mas alguns românticos então a gente percebe uma grande diferença do candidato que sim lato senso falando seja de todos aqui aqueles que já tem uma experiência no executivo já sabe a dureza que é o executivo porque o cobertor é curto e daqueles que às vezes não tem experiência no executivo ele já vem com um programa bacana algo romântico nós vamos fazer uma inclusão né vamos trazer o wi-fi né para três pontas paradas de taipas que você chega 5G 5G você chega para o engenheiro né de telecomunicação ele falou não é que eu vou gastar um bilhão para colocar o wi-fi então é muito interessante também essa dinâmica da origem do candidato é foi a crítica do Márcio França ao Guilherme Boulos né que ele falou que ele é muito romântico mas não serve para pilotar avião mas o sobrinho dele também é um bom rapaz que aí tem que ver mas também tem que ter alguma coragem de uma pessoa tem que sonhar alto mas tem que saber o que é possível com um orçamento limitado e esses candidatos que aqui vem que a gente está falando daqueles que de repente não tem uma colocação expressiva nas pesquisas vale lembrar que embora não haja coligação mas de repente eles podem se tornar um secretário pode se tornar um segundo turno ou seja você pode estar conversando aqui com um futuro secretário com alguém que vai assumir uma pasta importante dentro da cidade de São Paulo e lembrar que da mesma forma que o Metrópole em Foco a Rádio Trianon está abrindo esse espaço hoje para os 14 candidatos à Prefeitura de São Paulo ontem nós falamos um negócio acho que está lembrado nós temos aqui Metrópole em Foco discutindo a cidade que queremos seus problemas e suas soluções mas discutindo a cidade que queremos e desde essa gestão nós abrimos espaço aí nós fomos a única rádio que abrimos espaço para entrevistar os 32 subprefeitos na época do João Doria eram prefeitos regionais era chamado de prefeitos regionais depois virou subprefeito novamente mas a nomenclatura o nome em si não interessa os problemas são os mesmos mas foi a única rádio que abriu espaço para conversar com os subprefeitos dando espaço de uma hora uma hora e meia de entrevista ninguém fez isso ninguém rádio nenhuma e de repente a gente vê aí que a fórmula foi uma fórmula acertada tanto é que nós somos copiados aí por rádios grandes rádios aí que deveria dar pelo menos o crédito não deram não eles não dão crédito mas eles são paulo são paulo são paulo não perdão é a são paulo que a gente quer então nós fazemos são paulo a cidade que queremos e eles fazem são paulo que a gente quer nós fazemos aí o giro dos bairros giro dos bairros eles fazem o giro das 32 ou seja 32 prefeituras então faça o seguinte a emissora aí que nos copia que isso é legal eu não vou falar o nome da emissora porque eles também não vão querer falar eles não deram o crédito pra nós também não vou dar não vou falar eu posso falar assim numa questão de bem pejorativa mas vamos deixar pra lá mas que copia então essa ideia e todos os outros veículos de comunicação copia a ideia e abra espaço porque isso não está sendo bom para os candidatos isso está sendo bom para os ouvintes e para os eleitores para o cidadão porque o meu ouvinte não é o mesmo ouvinte que está na outra rádio neste mesmo momento mas se todo mundo abrir espaço e conversar e abrir um diálogo com os candidatos acho que nós vamos estar fazendo até uma grande prestação de serviços para a minoria pelo menos até porque Pedro muitas vezes a São Paulo que você quer a São Paulo que você busca é o bairro onde você mora é o teu território ali é o teu São Paulo exatamente o que aconteceu com aqueles garotos lá do La Pena que nós trouxemos pra cá não era aquilo que eles queriam a minha cidade a São Paulo que eu quero é uma Butantã melhor porque eu sou do Butantã a cidade que eu quero é uma Bexiga melhor e você trazendo o subprefeito que seria uma espécie de prefeito regional você está discutindo a São Paulo que é interessante para aquele público e não de uma maneira generalizada uma São Paulo com 12 milhões de habitantes mas o São Paulo menor discutindo no campo micro ali onde existe a subprefeitura isso é bacana cada região tem sua peculiaridade não dá pra mas nós sabemos que o Metrópole em Foco foi pioneiro está sendo copiado mas o Célio também vai discutir uma cidade que você quer? olha Pedro o seguinte o Célio ele tem um sítio em Atibaia e Atibaia e Atibaia é um bom lugar para ter sítio todo mundo tem isso que ele direito e centro lá lá é democrático o mundo chamado Atibaia e falei em Atibaia ontem eu apresentei um programa com os candidatos a prefeito são oito dividi o programa em dois momentos quatro em um dia e quatro em outro dia o interessante é que houve aquele atraso padrão aí o último candidato ele não tinha não tinha agenda a agenda dele acabava logo em seguida eu falei o senhor vai querer entrar e a assessora não, não queremos entrar ele ficou sem entrar ou seja tivemos um candidato como ele tinha uma agenda em seguida e houve um atraso ele não entrou então nos quatro da noite entrevistei três e depois a assessoria ficou brava porque o programa não atendeu o quarto candidato ele falou olha a nossa agenda estava aqui o sistema estava aberto quem tinha uma agenda posterior era o candidato ou seja ele que não a assessoria que não fez o cálculo direito de deixar uma lacuna entre uma agenda e outra mas lá também está correndo política como aqui e todo mundo falando da cidade que quer viu Pedro isso é importante é importante é importante e aí nós estamos caminhando para o final amanhã nós temos aqui o Arthur Duval e na quinta-feira deveríamos ter aqui o Felipe Sabará e aí não vai certamente não terá nós não teremos o Felipe Sabará mas o pessoal do Partido Novo pelo menos falou olha nós gostaríamos enviar alguém que está concorrendo até porque o partido ainda pode 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 indicar alguém até em cima da hora até no último dia ele tem uma chapa completa já houve a renúncia da vice não ele falou pode indicar alguém não Felipe Sabará eles querem indicar um candidato a vereador um candidato a prefeito juntamente olha a nova chapa então parece parece que surgiu um nome isso pode uma chapa nova uma chapa nova pode mas ele teve esse problema da renúncia da vice também então eles estão bem complicados de outra falando aí do esporte nós estamos já nos 40 do segundo tempo talvez só para não ficar o que eles estão marcando eu não sei mas pode ser que eu acredito que a gente vai ter uma surpresa aí na quinta feira tem um processo seletivo ruim hein é é então rapaz o pessoal do RH do partido novo tem que mas quem era quem era realmente aí um dos candidatos mas vê agora que ele tem consistência no currículo teve um ano e meio exatamente o pessoal aí acho que não não faz a lição de casa mas eu acho que o o candidato mesmo do partido novo pelo menos de uma ala do partido novo era o próprio e o Sabará se pronunciou a respeito disso né pelo menos o Sabará ainda não deu nenhuma uma versão ele deu ontem ele acusou de ser perseguido pelo Amoedo pelo Amoedo pela ala esquerdista que ele chama não sei se ele usou essa palavra ontem mas ele ele defende Bolsonaro mas não foi só por isso não acredito porque muita coisa veio acontecendo desde a inconsistência na declaração de bens faltou um bom dinheiro ali né depois o currículo dele né enfim e os atritos que vão acontecendo dentro do próprio em cima da hora você vai ver isso você vai perceber isso pega mal né porque eles ficam falando que tem um processo seletivo ou assim ganha o partido novo ele devia escandatar ministro do supremo o Bruno o que você acha ministro do supremo ele passava ministro do supremo ele passava o prefeito não passa nada ministro do supremo com currículo meio assim dá pra passar né dá né pós-graduação de dois dias com direito a turna eu só me inscrevi na pós-graduação calma você tá pedindo demais né calma ainda não tem uma de dois dias que valia como seis meses mas esses dois dias foi só city tour entendeu não teve aula pois é isso aí então a gente vai terminando o metrópole em foco de hoje já deixando aí o convite aí pra nossos internautas deixando o convite aqui pros ouvintes participar amanhã com Arthur Duval mamãe falei ele gosta de ser lembrado ele falou sua mamãe falei Arthur Duval parece ser um cara bem polêmico pelo menos o jeitão dele na TV mas nós vamos estar aí vamos estar aí pra ter um papo com ele entrevistar o Arthur Duval na quinta-feira não sabemos aí se alguém do partido novo deve vir e na sexta-feira nós temos a Joyce Raíssa essa também bem polêmica tá faltando engrenar a campanha dela só tá faltando ela falou que traz um despertador que ela quer acordar o prefeito diz ela tem que falar baixinho tem que falar baixinho falar baixinho receber ela aqui falando bem baixinho sem problema então vamos terminando Bruno faz as considerações finais legal você ter comparecido aqui e é a primeira de muitas certamente a gente vai voltar aqui sim sim vamos obrigado um prazer eu acho que é sempre eu lembro que a primeira vez que eu participei aqui eu falei não estou acostumado a falar muito não estou acostumado a escrever eu também não estou acostumado a estar em um estúdio de rádio tive poucas vezes mas é um prazer um prazer fazer essa entrevista e e essa parceria e a parceria da rádio aí com o jornal é super importante né muito para quem quiser conhecer o jornal é gazetasp.com.br a gente está aí do grupo também do Diário do Rio do Diário do Litoral lá da Baixada Santista e estamos estamos aí cobrindo entre outras coisas as eleições de 2020 daqui a pouco tem o texto aqui da entrevista com o Orlando está ótimo Célio Gídio a vida que segue né Pedro vida que segue mais um dia nesse tempo pandêmico totalmente atípico mas vamos seguir aí com eleições pandemia segunda onda na Europa e o tricolor lá em cima na tabela isso que é importante tá vindo Tom Penho que nem escreveu o professor Raimundo lá tá vindo Tom Penho né tirar um 10 aí no final ele falou isso daí bom Pedro eu que agradeço mais uma vez o convite a oportunidade de poder fazer parte dessa bancada com pessoas assim tão né pessoas tão inteligentes que debatem que discutem de uma maneira bastante produtiva a São Paulo que queremos e fica amanhã o convite então para a gente ouvir e discutir as ideias do candidato Arthur Duval mamãe falei ótimo e nós terminamos o metrópole em foco de hoje lembrando que esse programa teve o oferecimento se credo primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e voltamos amanhã aí cumprindo a nossa a nossa promessa aqui com os nossos ouvintes aí de entrevistar todos os candidatos se não entrevistarmos todos porque não nos deram o retorno e isso eu vou fazer questão de passar aqui para a gente não passar como alguém que está fazendo mentindo ou falando faltando com a verdade mas nós temos aqui nós temos aqui o nosso registro e terminamos aí aí você fica agora aí com o boletim de trânsito e depois o Lucas Neto melhor para melhor idade e na sequência toda a proclamação da Rádio Trianon e até amanhã se Deus quiser tá sabendo tá sabendo da novidade o Pix no Cicred será uma nova forma de transferir pagar de trânsito